Exatamente, Daniel, Consulta Popular, começando, portanto, hoje, nesta segunda-feira, é mais uma oportunidade, mais uma iniciativa para que a população faça a escolha dos projetos mais importantes para a região. Para isso, está aqui conosco o Teonas Balmarte, coordenador do Coreia de Jacui Centro, que vai comentar conosco a importância de mais uma Consulta Popular. Teonas, boa tarde, bem-vindo ao NTSU. Boa tarde, boa tarde a vocês que nos ouvem, nos assistem agora, neste momento. É importante convidar todos para participarem da Consulta Popular, como tu disse, já mais um ano, já temos um histórico de 20 anos de Consulta Popular, já tivemos grandes obras realizadas em Cachoeira do Sul e região, tivemos muitas dificuldades, é verdade, muitos passivos que ficaram para trás e acabaram não acontecendo, porém, sempre se tem algum projeto que a gente possa buscar esse recurso e ajudar no desenvolvimento da nossa região aqui do Jacui Centro. Começa hoje e vai até o dia 23, através do site da Consulta Popular, o cidadão basta acessar e pesquisar por Consulta Popular e vai conseguir acessar para votar, ou vai poder votar através do aplicativo Colab, que é um pouco mais complexo, tem que baixar o aplicativo no celular, ou ainda este ano tem a opção de votar pelo WhatsApp, no número que está sendo divulgado, a pessoa entra ali, coloca as informações, vai ter que também ainda colocar lá dados de título de eleitor, CPF, mais algumas informações, para depois sim abrir a cédula de votação do Coréia de Jacui Centro, e aí, dentro dos quatro projetos, o cidadão escolher um para que seja eleito, e desses quatro, dois apenas serão os mais votados, os mais votados serão eleitos. Falando justamente desses projetos, o que nós temos de demanda dessa vez? Nós temos quatro, então, projetos, um na área do turismo, que é a infraestrutura regional, abrangendo todos os sete municípios do Coréia, temos um na área da agricultura, que é para agroindústrias, e que também pode ser direcionado para redes de distribuição ou microassudes, para comunidades do interior, que é uma demanda bastante carente em todos os municípios do Coréia, nós temos um de capacitação, cursos de capacitação, e redes de cooperação, certo? A tendência, pela característica da região e pelo histórico, é que os projetos de turismo e agricultura sejam que levem a maior número de votos. Teonas, é importante a população participar para ajudar nessa escolha das demandas que vão movimentar a região, né? Sim, é importante porque, embora o processo venha já de algum processo, de algum desgaste de muitos anos aí, porém, sempre é uma alternativa para ajudar os municípios. E esse recurso cai diretamente no caixa do município para investir especificamente naquela área. Então, se cair, por exemplo, o turismo, o município vai ter ali uma fatia de recurso, que, queira ou não queira, ajuda no desenvolvimento do turismo ou da agricultura, a mesma coisa. Falando em valores, já que tu está comentando sobre isso, nós temos 2 milhões para dividir entre os 7 municípios do Coréia de Jaco e Centro, nestes dois projetos que serão os eleitos pelo voto da população na consulta popular. Só para relembrar, quais são os municípios que integram? Nós somos 7 municípios hoje, começando pela parte mais em cima ali, Vila Nova do Sul, São Cepé e Restinga Seca. Depois temos Paraíso do Sul, Novo Cabráis, Serro Branco e Cachoeira do Sul. São Restinga Seca, Novo Cabráis, Paraíso e Serro Branco. Com Cachoeira, 7 municípios. Interessante que esse ano o tempo também foi um pouco mais alongado, para que o pessoal, a população, possa fazer a votação. Nós tivemos todo esse problema da eleição, que deu o período da consulta, na verdade ela deveria ter sido antecipada. Como ficou bem no meio da eleição, em uma eleição muito tumultuada, tanto no Estado como no Brasil, foi então, juntamente com o governo do Estado e Coredes, acordado esperar passar a eleição, para aí sim fazer o processo da consulta popular. Já estamos em cima do laço, vamos ter que correr bastante para concluir o processo e para que estejam no orçamento do ano que vem. Isso gravado e com condições dos municípios apresentarem seus projetos e receberem os recursos. Tá certo, Anas. Obrigado, sucesso nos trabalhos. Eu que agradeço, convido a população a partir de hoje então a participar através do site, do WhatsApp, que estão aí em todas as redes sociais sendo divulgada, e também, ou através do aplicativo Colab. Tá certo. É isso aí então, Daniel, amigo ou amiga de casa, está na hora de participar, está na hora de ajudar na escolha dessas demandas que vão ser tão importantes para a região. Daniel, volto contigo.